Eu não posso mais ficar aqui, a esperar, que um dia de repente você volte para mim. Me chama, me conta, me diz como vai sua vida, mas diz a verdade com jeito pra não machucar. Deixa eu pensar, que isso tudo é fantasia, que eu te tenho todo dia, que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes, pelo menos um instante, quero ter você aqui. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair, pra qualquer lugar. Te abri meu coração e dizer, eu te amo, não dá pra te esquecer. Só eu sei, a falta que você me faz, e o medo que o vazio traz, na minha vida sem você.